Todo sábado aqui no Mandela Se não der prazer de lança eu te apresento a balinha Vai lança, vai lança, pega lá, pega lá Vai lança, pega lá, pega lá Todo sábado aqui no Mandela Não posso perder o costume Um amigo convoca a balinha Eu tô de lança perfume E no final do baile nós arrasta as novinhas Se não der prazer de lança eu te apresento a balinha Vem cá, vem cá novinha Vem, vem cá novinha Se não der prazer de lança eu te apresento a balinha Vem cá, vem cá novinha Vem, vem cá novinha Se não der prazer de lança eu te apresento a balinha Vai lança, vai lança, pega lá, pega lá Vai lança, vai lança, pega lá, pega lá